Agora todo mundo, a igreja toda, bem bonita, força, fidelidade e fé. Uma grande salva de palmas para essa nova família. E se eu falasse nessas coisas que vejo em você, me atravessam num segundo sem eu entender. E tudo que me faz ver, e tudo que me faz ter, aquilo que eu sinto por você parece ser maior. Que o destino que me passa e te passe há de ser um só. A gente é diferente enquanto sente, mas pode ser que mesmo assim, a gente até se ajeite. Você vem que podia vir comigo, para além do final dessa rua, outro lado da cidade, ou algo parecido. Quando você se for chorei, 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 agora que voltou, sorri, sorri, sorri. A gente é parecido. Não, 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 não. Você vem que podia vir comigo, para além do final dessa rua, outro lado da cidade. Como parecido. A gente é parecido. Você vem que podia vir comigo, para além do final dessa rua, outro lado da cidade. Como parecido. Você vem que podia vir comigo. Você vem que podia vir comigo, para além do final dessa rua, outro lado da cidade. Amém. 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 Amém.